Para alguns, só importa a reputação. Bom, talvez isso não chegue a ser nada. Talvez a Malu até saia de perigo, então não tem por que provocar um problema maior com a polícia no meio. Mas para outros, a única preocupação é Malu. Parece que está perdendo o pulso. Bem, senhores, a verdade é que surgiram algumas complicações. Nesta sexta, 5 da tarde. Temos que voltar a operar essa moça agora mesmo. O que aconteceria se não operasse? Morreria, com certeza. Cuidado com o anjo.